Eeeeeeeeeeeeeee Primeiro o Lenon Porcio do ano O Lenon Porcio fala como aí Feliz ano novo de novo pra vocês que é o primeiro quadro do ano Esse aqui é meu filho Kayaan, gigantesco Que esse que é o Kiyusley Acho que pouca gente viu ele aí, mas nós temos uns quadros aí no outro canal meu mais antigo que tem ele com a gente participando de alguns teatros aí, de repente eu deixo o link ali no final pra vocês conhecerem, esse aqui é o Kayaan o nosso editor aqui e também ajuda a gente aí em algumas algumas coisas aqui do da Memorize o Kiu já trabalhou com a gente por 3 anos foi 3 anos editor também aqui da Memorize, tá bom? vamos falar tchau então pra eles? tchau! gente, então como sempre a gente vai começar a mandar uns abraços pra galera Inéia, pra quem você vai mandar um abraço hoje? olá galera, hoje vou começar mandando um abraço aí para um amigo meu o nome dele é Emerson Lott eu quero deixar um abraço pra ele ele tá assistindo lá o vídeo lá da Game Mania, ele adorou então um abraço pra você e toda a sua família lembrando que o Emerson ele é de Muarama, Paraná quero também deixar um abraço para o Kelvin Bonhuk nosso sobrinho, um abraço um abraço também para o Silas que sempre assistem os nossos vídeos aí Cici, Cici tá sempre junto assistindo os vídeos aí, a gente também compartilha ele é músico, eu sempre compartilho uns vídeos dele aí também cantando quero deixar também um abraço para o Arnaldo e toda a sua família para o Cauã para a Sula para todos que assistem os nossos vídeos o Pititico também me mandou o Face agora é pequenininho agora não lembro o nome dele mas eu não me mandou para toda a família para o Darlan um abraço ele também tá no Face quero também mandar um abraço para a minha amiga Fran Dias aí do Facebook um abraço a Fran vai entrar no chá de fralda como é que é chá? é chá de fralda? chá de fralda eu não sei não vou deixar fazer chá com a fralda do meu filho não vamos ver aí vamos ver quero também deixar um abraço aqui para Andresa Cristina Portes abraço para todos os Portes que assistem a gente e também quero deixar um abraço para Nélia Portes e também um abraço para o Melaninhas que estão aí nos vendo direto nos vídeos assistindo os nossos programas um abraço ah e também pera aí só um pouquinho eu quero falar da camisa a gente tem uma camisa da Tupi da Tupi a gente fez um vídeo para eles lá no finalzinho do ano que era o vídeo no encerramento o Clevinho da Fundição B lá da Tupi o Clevinho da Fundição B a gente trabalha no acabamento lá um abraço para todos vocês aí eu quero mandar um grande abraço para aquele pessoal que teve aqui em casa que gravou para todo o pessoal lá da Tupi em geral mesmo todo mundo que trabalha na Tupi um abraço para vocês e a gente ganhou uma camisa todos os anos então vamos ver enquanto eu vou gravar aqui com a camisa Tupi com muita honra e que venham mais trabalhos de vídeo aí de vocês aí da Tupi e falar em Portes eu quero mandar um abraço para uma grande amiga nossa aqui de Joinville a Angela Portes ela é Portes também ela não é parente minha de sangue mas ela é parente aí pelo sobrenome que é Portes também a gente vai abrir agora o quadro Lendo Portes Fala Com tá bom? após a vinheta aí e sejam todos muito bem-vindos aí no nosso vlog estamos começando o ano bastante coisa nova ah e tem um novo quadro que está chegando aí que é de culinária não sei com quem não sei com quem e vamos ver como é que vai ficar aí tá bom? a gente não tem nem nome ainda vamos bolar o nome ainda para o quadro de culinária também quero deixar um abraço aí para toda a minha família a gente esteve aí em Curitiba fez um trabalho maravilhoso aí no 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 vlog quero deixar um abraço para todos e um abraço também para os nossos amigos que a gente conheceu lá o pastor Antônio o pastor Antônio e a sua esposa também um abraço que Deus abençoe muito vocês adorei ter conhecido vocês foi muito legal a gente vai estar de volta em breve aí em Curitiba Caiã vinheta na tela esse ano quero paz no meu coração quem quiser ter um amigo que me dê a mão então me dá a mão aqui Cid Mirage o Cid é um amigão meu gente bem vindos a 2013 embora a gente já já fez a abertura aí né eu e a Ney já fizemos a abertura aí mas bem vindos a 2013 estamos começando a 2013 bem ao lado desse grande cantor aqui do sul do país você é cantarinense? cantarinense? lá do sul de Amazém Cidade de Amazém um abraço para todo o pessoal Tubarão lá no sul tubarão pessoal Tubarão Amazém que estiver assistindo aí um abraço para vocês aí tá bom vamos divulgar o vídeo desse menino aqui que ele ó ele faz sucesso aqui em Jair Ville você de tudo tu toca de criança? não, não 14 anos comecei a 14 anos é a família toda cantora? só eu só tu que é o toda a direção só eu o resto o resto o resto tudo trabalha o resto eu sou o vivo só ele que se dá bem não, mas quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro é, é verdade ou Cid antes da gente começar qualquer coisa assim toca a primeira música do Mirage que fez sucesso aqui em Jair Ville que o pessoal pede pra você Fernanda é uma homenagem a minha filha que eu fiz é um abraço pra Fernanda se tiver assistindo também tem a Roberta Fernanda Seu nome é Fernanda, e você é tão linda Orgulho de nossas vidas, amamos você Seu nome é Fernanda, e você é tão linda Orgulho de nossas vidas, amamos você Daí tem a música da Roberta, também é outra minha filha que eu fiz É aquela famosa, né? Roberta, você é tudo o que pedi pra Deus Com esses olhos lindos que você nasceu Que tanto me fez emocionar Um beijo pra ti, Roberta A prova da fé que tenho em nosso Senhor Eu pedi a Ele com muito amor E assim tão linda Ele foi te mandar Cada dia que passa você fica mais linda Sempre sorrindo, que linda menina Seus olhos brilham como a luz É um sonho real, uma joia tão rara Do seu jeito lindo a gente se amava Fazer a parte da Tati É a menina dos olhos azuis Fazer a parte da Tati Beijo Tati Rocha Beijo pra Roberta Nossa cara, essa música lembra bastante Porque em todas as apresentações que você teve na roda de viola Você sempre vem com essa música, né? Essa música é maravilhosa É uma realidade que antes da Roberta nascer Uns dois dias antes ali Eu até falei pra Tati Abraço a Tati e a Vanessa cantava comigo Ela vai vir com os olhos azuis E elas duvidaram E depois ela nasceu Ela veio com os olhos azuis Olha só Daí eu fiz a música Menina dos olhos azuis Depois tu me deixa aqui o número da cena Da mega cena, não é? Isso E a galera curte muito essa música, né? Vocês tem música rodando na rádio? Roda a música de vocês na rádio, né? Roda Mas essas aí que a gente gravou Essas aí, né? No estúdio O Miragem tem um CD, né? O CD nunca foi divulgado muito É, tem algumas rádios ali, né? A tela do Oswaldo Júnior tem Abraço ao Oswaldo Júnior Abraço ao Oswaldo Júnior Já teve aqui também E o CD Miragem A banda Miragem Passou por algumas formações Ou sempre foi você, a Tati e a Vanessa? Não, na verdade começou eu sozinho, né? Depois entrou as duas Depois teve vários outros cantores Que passaram por ali Mas a que ficou mais tempo Foi as duas Tati ficou seis anos, né? Eu quero Eu tô intimando vocês duas aí Pra vir aqui Pra gente também gravar com vocês Aqui numa outra oportunidade Porque são bastante talentosas Inclusive aquela última música Que você cantou com a Vanessa A gente ficou admirado Da voz da Vanessa Se alguém puder procurar lá No programarodadeviola.com.br Procura lá o vídeo Castelo Não sei se é Castelo Ou se é Castelo 2 Mas é uma voz É uma voz diferente, né, cara? É um timbre diferente Ela não lembra nem uma cantora A Vanessa é a voz dela Muito legal A Vanessa tá intimada A vir aqui se apresentar aqui E cantar aqui com a gente Tá bom? Ela vim, vou trazer ela aqui É, tem que trazer ela aqui mesmo É, tu vem com o violão O Cid ficou famoso Aliás Só trago aqui no quadro Falar com as pessoas Que conhecem o meu trabalho O Cid eu já gravei nele Nele no Roda de Viola Já gravei no Som da Gente E eu gravei um DVD Desse menino cantando uma pessoa Fazendo homenagem a uma pessoa Que nos homenagia Todos os fins de anos Todos os fins de ano E... Quer ver quem que é? Faz a que você mais gosta De cantar dele Aí é que tá, né? Tem seiscentas e pouca O cara escolher a melhor É difícil, né? Vamos cantar um pedacinho Daquela mais famosa Dei tudo Cara que pensa em você Toda hora E quantos segundos Se você demora Esqueceu da letra Está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Este cara sou eu Esse cara sou eu Esse é o cara Esse é o cara Eu tive a oportunidade De assistir a terceira vinda Do Roberto Carlos Em Joinville Eu assisti o show dele Foi muito emocionante Vou aguardar comigo E pro resto da vida Sei que muita gente fala Tem uma galera aí Que fala Algumas coisas Do Roberto Carlos aí Mas Eu Eu acho que ele Como artista Indiscutivelmente Ele ocupa O cenário mundial Mundial E hoje Ele é conhecido Praticamente Se você chegar Lá fora Vai tocar o Roberto Em todos Em todos os lugares Né cara Em todos Até no Japão Ele é bem Bem executado Inclusive Você vai encontrar Músicas do Roberto Carlos Nos karaokes Lá no Japão É Ele é o único O Roberto é o único Não vai existir outro Como diz o Zezé Falou numa entrevista Não vai existir outro E não vai não Eu assisto todo O fim de ano O especial do Roberto Eu gosto Não gosto tanto quanto ele Ele é fanzaço mesmo Sim Ele canta Praticamente todas as músicas E eu fiz um DVD dele Voltando a falar do Sid E o Sid fez essa homenagem Esse DVD Quantas músicas você cantou lá Você lembra? Eu cantei As 15 músicas No DVD Mas lá no evento Trinta e poucas no evento Quantas músicas você consegue cantar Do Roberto Carlos De mais de 100 Mais de 100 Quer dizer A noite toda vai dar 60, 70 Uma noite de 5 horas Mas você é capaz de cantar mais 60 A música é capaz de cantar mais de 100 É capaz sim Como é o Eu sempre pergunto pra galera que vem aqui Como que está o cenário sertanejo aqui em Joinville Como que está o cenário sertanejo Como está o cenário sertanejo A voz de violão Como é que está o cenário que já revelou De trampo Olha, tá bom ter bastante lugarzinho pra tocar Eu na verdade eu não toco muito Eu toco mais é teclado assim Então a gente faz mais festa de casamento A gente não toca muito violão Por aí afora Então a gente se dedicou muito à igreja agora A igreja eu sou católico E compõe muitas músicas Então a gente canta em muitos eventos religiosos Com o violão Então a gente usa mais o teclado pra fazer Assim festa, casamento E não faz tantos Assim os barzinhos como é dito Mas o que a gente vê por aí tem bastante Tem bastante Pessoas tocando violão Eu acho que o mercado ele é aberto Porque o violão é Violão em voz é maravilhoso É gostoso pra você ouvir Não vai machucar o teu ouvido É mais fácil de levar É mais tranquilo Um certo dia Na veia mar Apareceu Um jovem galileu Ninguém sabia Mal foi o mal O crime que ele fez Mas foram seus pecados Em seu nome era Jesus de Nazaré Tua fama É na sua mão A tarefa escola para cumprir Perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viveu como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria Muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria Muito mais feliz Para quem está começando o ano Que gostoso Começar o ano Com músicas cantadas Para o nosso senhor É Elugiosas Músicas sacras O Paz Zazinha é outro fenômeno Também da música Músicas sacras Maravilhoso Cara Aliás Eu quase fui no show dele aqui Eu cheguei a me arrumar para ir Mas aí Eu achei que era grátis Na época eu estava sem Eu nunca fui Eu estava sem o que me rela O que me faz feliz Aí eu não pude ir Porque na época era 10 reais E daí real Mano na época Para ganhar Não era O Cid Mirage em 2014 Agora começando O que você tem para esse ano Para a novidade Para a galera O que você vai fazer Eu quero Se Deus quiser Lançar um CD Ou um DVD Só de músicas religiosas Com composições minhas Olha só Estou gostando para isso Faz alguma coisa então Sua Tem muitas Tem muitas Maravilhosas Faz a parte De 30 eu acho Faz a que você mais gosta De tocar então Mais gosto Mas são todas que eu gosto Senhor Derrama Tuas bênçãos Sobre mim Por jovens Quero caminhar Junto de Ti Me proteja e livre E dos mares Desse ano Senhor Derrama Seu Espírito Sobre nós Unge Nossa voz Para que em Teu nome Todos falem Senhor Quero estar sempre contigo Tu és o maior amigo O que nunca me abandona O que está sempre comigo Senhor Contigo Contigo eu posso contar Contigo eu posso falar Falar da minha vida Falar tudo o que sinto Do meu sentimento Porque Tu me ouves Tu me conhece mais que tudo Pois só Tu me conheces E sabes que eu te amo Eu sei que Tu me amas Meu Senhor Porque Tu me ouves Tu me conhece mais que tudo Só Tu me conheces E sabes que eu te amo E sabes que eu te amo Eu sei que Tu me amas Meu Senhor Só Ele nos conhece Olha que lindo Esse admirado O senhor Voltando a falar do Roberto Pouca gente sabe Que o Roberto Em cada CD dele Ele grava duas, três músicas Músicas Igual as peias Aí né E falando em Roberto Eu tive o prazer De cinco shows dele Aqui em João Cinco Eu fui um Ele foi cinco Eu vou seguir Com a luz lá no alto Eu vou ouvir Com a voz que me chama Eu vou subir A montanha fica Bem mais perto De Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo Me ouvir Acompanhar Toda a minha escalada E ajudar A mostrar como é O meu grito De amor E de fé Eu vou pedir Que as estrelas Não parem De brilhar Que as crianças Não deixem De sorrir E que os homens Jamais Se esqueçam De agradecer Olha só que legal Por isso eu digo Obrigado Senhor Por tudo isso Ah que legal Olha só Se quiser escutar Umas coisas gostosas Vamos chamar o Cid Eu ainda comentei Na última entrevista Que eu tive no passado Que as vezes A gente escuta tanta coisa Que a gente não presta atenção O que nossos filhos Estão ouvindo E esse tipo de música É um tipo de música gostosa Que faz Que você pode ouvir Junto com seus filhos Aí Você pode curtir Sem problema De você ver O seu filho cantar É um tipo de música Que seu filho vai poder cantar E vai ser bom para ele Vai ser bom para você E transmite alguma coisa A música é triste Que as coisas boas Lógico que Para cada ambiente Existe um tipo de música Mas a música gospel Música sacra Enfim a música É para Deus É uma música gostosa E que você Você pode ouvir A todo momento Só vai te fazer bem Tá bom É O Cid Voltando a falar Do Mirage O Mirage Faz quantos anos Que existe Faz uns 15 anos 15 anos Que existe Mirage Nossa Mas quantos anos Tem a Tati A Tati tem 20 anos Tem 15 Ela começou na verdade Com 12 para 13 anos Puxa vida Foi 6 anos Muito legal A história dela Ela tem mais história Do que eu acho É verdade E canta E canta O Tati Vai vir aqui Para rezar Que é só Através da oração Que a gente Vai conseguir Porque Quem cuida de nós É Deus Então Tudo que acontece No Brasil Nas BR Acidente Meu Então eu gostaria Que o pessoal Reze Olha Reze Vamos na igreja Que esse ano De 2014 Seja de paz Seja diferente De 2013 Para melhor Que haja mais paz Entre as famílias Que as famílias Possam conversar Dialogar E rezar muito Rezar Paz Que Deus abençoe a todos Mais Mais Deus E menos bebida Pelo amor de Deus Se o cara Sair e dirigir Sem beber A gente já vai ganhar 50% De chance De menos mortes Nas BRs Nas autoestradas Desse Brasilzão Cara Antes de você Tocar a última música Eu quero Pedir para todo mundo Que está assistindo Esse vídeo Olha só Quem que eu trouxe Hoje aqui Essa pessoa fantástica Quando a gente falou Que a Ney É que arquitetou A Ney Minha esposa Ela é a produtora Ela é que arquitetou Para a gente ter Esse meu amigo Hoje aqui E assim Foi uma luta Para conseguir trazer ele aqui Porque a gente Tinha que encaixar o horário E tal E estou tendo o prazer De abrir 2014 Com o Cid Vou pedir para vocês Compartilharem Comentarem o vídeo E principalmente Vocês compartilharem Esse vídeo Para que a gente Através das visualizações Que a gente espera Que em 2014 Aumente bastante Para a gente poder Estar continuando Com esse trabalho Trazendo o pessoal Aqui Mostrando para vocês A gente vai conhecer A gente boa Bom papo E boa música Porque como eu já falei O vlog Não é musical Mas como a gente trabalha Com o vídeo E a maioria das pessoas Que filmam Que trabalham com a gente São músicos Então a gente acaba tendo Praticamente 90% Essa música Um abraço para todo mundo Que ficou com a gente Até agora Fiquem com Cid Miragem Cid Valeu Obrigado Obrigado Eu tenho que te agradecer Obrigado Cara Pelo convite Pela Essa tua iniciativa Que já está um sucesso Continua Se preocupar Com os músicos Da região Sabe que é poucos Que fazem isso Você O Osvaldo É um cara Que luta A vida toda Que eu conheço Ele está lutando Pelo pessoal daqui Obrigado Osvaldo Parabéns Já já Quero mandar um abraço Pessoal da Sagrada Família Amanda Obrigado pelo violão Amanda Amanda tem que vir aqui também Amanda vai vir aqui Para nós contar Nossa história Amanda conhece Ela desde pequenininha Agora é um show De louvor De igreja Show de violão Amanda Grande artista Amanda Abraço Vamos lá Fiquem agora Com Cid Miragem Tchau Fala comigo Senhor Fala comigo Senhor Fala comigo Eu quero te ouvir Fala comigo Fala comigo Senhor Fala comigo Preciso de ti Fala comigo Me diga Senhor O que queres de mim Como posso agir Como devo seguir Me diga Senhor O que queres de mim Para aqueles que vêm A te recorrer Fala comigo Fala comigo Fala comigo Eu quero te ouvir Senhor Fala comigo Fala comigo Senhor Fala comigo Preciso de ti Fala comigo Fala comigo Tu sabe Senhor Que eu estou aqui Eu vim pra servir E quero seguir Por isso vim hoje Senhor O meu ouvir O meu falar O meu viver Fala comigo Fala comigo Senhor Fala comigo Eu quero te ouvir Senhor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Preciso de ti Senhor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo